O que é a poesia portuguesa? O que é a poesia portuguesa? O Herberto é totalmente avesso a essas coisas. Eu não gostaria de participar de uma coisa contra o desejo do autor. Mas diga-me uma coisa, o Herberto está envolvido no documentário. O que é que aconteceu até agora? Até agora, já falámos que há 29 pessoas e 17 disseram que não dão depoimento. O documentário, sim. E eu falei com o filho, o conselho que ele nos dá é que desistam. Mas não vamos desistir, não é? Não vale a pena desistir. E a autorização já temos para usar os chefes da obra? Não, ainda não. Nada? Nada. Isso é uma coisa impressionante, não é? A César dos Grandes Poemas de Amor da Poesia Portuguesa, não é? E agora? Agora já posso explicar? Sim. Pronto, este descerto do flash marcou-me pela intensidade, pela intensidade das palavras. Porque eu acho que aqui isto é Herberto no seu, naquilo que ele tem de mais forte. Primeiramente, ao acaso, podia abrir qualquer outra página. E até talvez pudesse ler ao contrário, começar, se houvesse fim e princípio, começar pelo fim para chegar ao princípio. Podemos devorar a nossa biografia. Podemos ser antropófagos, canibais do coração pessoal. E o escrito conservará cegamente um tremor central. Esse calafrio de ter olhado alguma vez o nosso rosto, filmado no abismo do mundo. O Herberto Helder, quem é? Eu gostava de mostrar a capa do livro da Maria de Fátima Marinho. Porque o Herberto Helder começa por ser um ponto de interrogação. Pus-me a investigar sobre a obra do Herberto Helder. E quanto à vida, foi mais complicado. Ele deu-me os dados que estão na primeira parte do livro, ele que nos deu. Só que esta editora e esta coleção implicava que houvesse estratégios com fotografias do autor, da família, da infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta. E implicava também que na capa houvesse um retrato do autor. Ora, a capa, como podem ver, tem um ponto de interrogação. Porque o Herberto Helder se recusou, terminantemente, a permitir que a editora publicasse na capa o seu retrato. Como homem, eu penso que ele é um grande mistério. A começar pelo nome. Nunca digas o meu nome se esse nome não for o do medo. A minha força é a desordem. Mas ele chama-se Herberto Helder. Não é um pseudónimo, é como Miguel Torga, não é? Nós encontramos variantes, como viu. Herberto Helder só. Herberto Helder de Oliveira. Herberto Helder Luís Bernardes de Oliveira. Herberto Helder é um nome próprio. É pouco comum aqui na Madeira, é um nome mais ou menos comum. Com que então fazer um trabalho sobre o Herberto? Ele de certeza vai recusar colaborar neste documentário. Devem estar tramados. É um desafio, de facto, muito grande. Porque o Herberto, toda a gente que conhece o Herberto, quando sabe que vai ser, ou que está a ser feito um documentário sobre ele, enfim, não é propriamente muito fácil. Não deve ser uma tarefa muito fácil. Não tento falar com ele, porque ele fica mesmo incondado. O mais provável é que não chegue a falar com ele. Porque ele não quer ter uma relação com o mundo mediático. Eu acho que é muito difícil fazer uma coisa séria sobre ele. Acho que é um trabalho impossível. A melhor maneira de ir ao encontro do Herberto é lê-lo. Escrevi porque tinha um problema de ódio a resolver. Eu sei quem é o poeta. E o poeta passou pelo surrealismo e teve um papel importante nele. Como tiveram outros poetas, visto que era um movimento muito forte. Ligado ao Luís Pacheco. Ligado ao Mário Cesarini e outras pessoas que se reuniam no Café Gelo. Agora, se ele é um surrealista, eu diria não. Passou por aí, como todos nós passamos. Ele nunca foi surrealista, isto é, nunca pertenceu aos grupos surrealistas do fim dos anos 40. Até porque nessa altura ele ainda era bastante jovem. Portanto, ele esteve ligado à chamada segunda geração surrealista, não é? Gente que foi... Eu não tenho nada de medo nenhum de empregar esta palavra, mas genial. Ou, pelo menos, tocada pela realidade. Era uma peça de árvore ali, interessada a falar. E depois, eu pedi-lhe um poema para editar. Se ele achasse bom, se ele gostasse. Ele trouxe uma boa em visita. E o livro caiu muito bem. Depois ainda me trouxe o outro livro chamado Salvos. Esse livro lembro de 500 paus. Eu acho que eu fui comê-los com a minha mulher para lá fundo. E não fiz a edição. Não, ficou chequeado. Digamos, a escrita dele, a escrita dele tem tantos traços. O inusitado das imagens, o bizarro das imagens, não é? O gosto do paradoxo, do estranho, do inquietante. Eu acho que hoje é difícil, é alguém que seja qualquer coisa a sério e que não tenha uma perna, um braço ou um cabelo surrealista. Porque o surrealismo está já no ar que respiramos. Nas primeiras obras, ele era influenciado pelo surrealismo, pela poesia experimental. Depois, à medida que os anos foram passando, ele foi criando uma poética muito própria. Agora, o Herberto aproveita de uma e da outra determinadas coisas para as integrar naquilo que é já o seu daimon, o seu gênio pessoal, se quiser. E, a partir daí, cria um mundo totalmente novo. O surrealismo foi um equívoco. Uma soma de equívocos. Pois, quer dizer, eu acho que tudo quanto o homem faz são equívocos. É claro, o homem está sempre em permanente equívoco. Quem é que tem a verdade na mão? Penso que quando ele diz que é um conjunto de equívocos, ele está-se a referir ao grupo surrealista em si, às questionigas que eles tiveram entre eles, às formas mais ortodoxas de entender o surrealismo, que isso o Herberto Helder nunca pertenceu a nada disso e nunca entendeu as coisas dessa forma tão restrita. Os autores como o Herberto facilmente rebentam com as categorias em que a gente queira metê-lo numa camisa de forças, não é? Detesto teorias. Sou o contrário de um intelectual. Mas percebo as coisas. Percebo-as com o meu corpo. E quem não perceber isto, que se afaste. E depressa, e para bem longe, porque precisamos respirar. Bom, pelo menos já temos autorização para utilizar os certos da obra. Quem é que deu? Foi o editor. E a entrevista dele, está? Não, não quer dar entrevista. Não dá entrevista de mim não? Nem pensar. Será loraz. É sério. É sério. Tocamo-nos todos como as árvores de uma floresta, no interior da terra. Somos um reflexo dos mortos. O mundo não é real. Para poder com isto e não morrer de espanto, as palavras. Palavras. A lua de coral sobe no silêncio por trás das montanhas em osso. É o silêncio. O silêncio que se cria no silêncio. E o que remexe no silêncio. É uma voz. A morte. Nas tardes estonteadas encontrei uma árvore de pé do tamanho de um prédio. As árvores atravessam o inverno. Ressuscitam. São as primaveras sucessivas, delicadas. As primaveras frenéticas. As primeiras primaveras. Primaveras que atingem o auge nos mortos. Passa no mundo a estranha ventania. Os mortos empurram os vivos. O silêncio representa, acho, o poeta nessa dimensão de uma voz sacral. Uma espécie de sacerdote. A poesia dele é uma espécie de liturgia. Está ligada às fontes mais obscuras do sagrado. A partir do fim dos anos 70, há algumas ligações à alquimia, ocultismo, exoterismo, sobretudo a partir de cobra, depois o corpo luxo à obra e as produções mais recentes. O corpo luxo à obra. Ah, você quer saber? Mas quem me pode falar disso melhor é o... é o Vítor Seu Trabalho. Nessa altura, talvez porque odiássemos as massas, e também as massas, devo dizer, pronto, o que queríamos era fazer um livrinho de tiragem muito escassa. Mas era uma edição muito pequena. Ele e o Vítor. Então, Vítor, quantos, digo eu? Trezentos? Trezentos? Isto não é muito. Hum, tens razão. Trezentos realmente é demais. Ai, duzentos, diz o Iberto. Duzentos? Hum, talvez seja melhor os duzentos e cinquenta, porque, assim como assim, temos tantas primas. A edição não correspondia ao público que vinha já nessa altura. Ora bem, isto chegou aos ouvidos do Pacheco, que ficou furibundo. Não sei se alguma coisa disse ao próprio Iberto, mas a mim disse. Lá estão vocês, elitistas. Eu achei aquilo um bocado estranho. Era um bocado... era uma roupada de vaidada. Ou seja, na verdade, o Pacheco não ameaçou, mas deu uma primeira à Bébia. Estando muito indignado por Iberto e eu fazermos uma edição que não somente de duzentos e tal exemplares. Desparate! Desparate! O Andres, no Porto, soube disso, definou-me, a dizer, olá, acho-me, vou fazer a edição do livro do Iberto. Posso pôr contraponto, pode? Bom, um dia estou aqui, toco ao telefone e era o Nuno Júdice, que estava numa livraria do Porto, e me disse, ó, Vítor, está agora aqui, acima do escaparate, um livro do Etcetera, O Corpo Lucha Obra, do Iberto, tudo tal e qual, o mesmo papel, a mesma letra, igualzinho, só que diz por baixo contraponto. O que é isto? O que é isto? Não faço a mínima ideia. É isso, é uma edição pirata. Venderam muito do Porto. E o outro andou a arranjar papel igual. É uma edição muito parecida. Como por essas alturas o Iberto se juntava àquela pequena grupo de amigos no Tónitos Bifes, depois de almoço. Faço horas e lá vou ter. E vais aí e mostro-lhe o crime. O Iberto explode de ira. Ah, isto passa mais, desta vez, isto não pode ficar assim, desta vez, isto, desta vez, aquilo. O Iberto ficou muito conscienteado aí comigo. Diz o Iberto, judiciária já! Não, era uma contrafação, de facto. Mas isto não era assim um crime para a judiciária. Nesse mesmo dia, recebo uma informação que Iberto e Pacheco estavam em plena confatralização, ou na Galega, ou lá, ou lá. Encontrei o Iberto com a sua corte habitual, num outro carro. Acho que chocámos poucas palavras. E eu, chateado, e a manter-lhe o garrafo, até os copos de cerveja. Agarrei-lhe num copo de cerveja que tinha na mesa e mandei-lhe dar as barbas. E ficou com as barbas de pinga. Ficou bonito. Ficou bonito. Mandou-me uma garrafa à cabeça. Mas não matou. Aquilo acabou ali. A guerra acabou ali. Se calhar, foi nesse dia em que teria havido essa cena macaca, não é? A informação que me chegou foi exatamente outra. Que estavam ambos, até me disseram, assim, com língua na boca. Em exílio. Como é que isto pode ser? É uma onda, é uma onda completa. É uma onda completa. É uma onda completa. Não. Tenho conhecimento desse documentário. Eu tenho curiosidade. Mas depoimento não dou. Achas muito importante o que estão a fazer. Mas não me parece que ele participe. O Alberto é uma pessoa muito suscetível e não acharia piada a isto. Eu vou perguntar-lhe o que é que ele acha. Não gostaria de estar a fazer uma coisa que ele não gostasse. A conquista dele, como poeta, foi imediata. Foi imediata. Porque era uma linguagem nova, diferente. Eu diria mesmo que a mudança que ele introduz na poesia portuguesa é semelhante àquela que o Fernando Pessoa significou na primeira metade do século. Porque é que ele é um poeta tão amado? Ele realmente é um dos poetas que realiza melhor uma das grandes ambições da poesia, que foi precisamente a linguagem rítmica que é a poesia. Aquele encadeamento, aquele ritmo, é voluptuoso. Uma experiência fundamental que eu recomendo aos leitores de Alberto Weller é ler em voz alta. Porque lendo em voz alta nós percebemos como os textos têm um ritmo que é muito próximo dos movimentos do coração, cístolo e diástolo. O movimento semelhante ao movimento pulsional das marés. Se o sul é para trás e o norte é para o lado, é para sempre a morte. Agarrado ao volante e pulmões às costas como um pneu furado, o poeta pedala o coração transfigurado. Na memória mais antiga, a direção da morte é a mesma do amor. E o poeta, afinal mais mortal do que os outros animais, dá à pata nos pedais para um verão interior. Eu acho que tem uma certa melancolia que a música que eu tento fazer também penso que tem. Tem um ritmo que ajuda muito. É muito musical, por um lado também, não é? A minha música acaba por ser inspirada por muitas das coisas que eu leio do Alberto, de uma forma inconsciente. Eu, por exemplo, tive sempre medo de dar o primeiro passo de aproximação à leitura das obras do Alberto. Creio que até, de uma maneira algo brutal, uma vez lhe disse a ele o seguinte. Olha, Alberto, olha, sempre que eu pego num livro teu, podes ter a certeza que eu não entro a ler o livro com uma pedra no sapato. Entro com um Himalaia de pedras no sapato. E o leitor, por vezes, é afetado por essa, mesmo por esse abalo, é um abalo, quase como um sismo, de facto. Eu entro na leitura em estado de assombração. O medo é idêntico ao que temos perante certos cataclismos da natureza. A marmotos, terremotos, erupções vulcânicas. É uma poesia intensa. E essa intensidade é uma intensidade que se propaga através de leis muito, como dizia o Eduardo, precisamente quase leis físicas, leis que têm a ver com o movimento dos corpos, das órbitas, dos astros. Essa linguagem está, sobretudo nos últimos anos, nos últimos livros muito presentes, sobretudo no Do Mundo, não é? O último livro, digamos assim, inédito, autónomo, editado, é de facto o Do Mundo, em 1994. Os textos que aí são publicados são bocadinhos emendados de uma anterior edição, chamada Retrato em Movimento. Depois disso, o que há são gestos poéticos, seja de tradução. Não é bem tradução, porque o Herbert Wilder não acha que traduza os poemas ameríndios, ou os poemas acestecas, ou os poemas da literatura francesa, ou da literatura norte-americana. São poemas mudados. Esses poemas que ele muda para português, faz tudo parte da mesma constelação, não é? De alguém que vai, procura ir aos fundamentos da linguagem, não é? E que sabe que é o fio e o cabo. Isto é tudo muito obscuro, é muito misterioso. Ponho o ouvido à escuta de encontro ao mundo, ouço-me para dentro, mal posso dar no mundo um passo, sem tremer, sinto-me balançado num sono imenso, ando nas pontas dos pés, estou só e à noite. Há palavras que requerem pausa e silêncio. Ouves o grito dos mortos? Também eu atravessei o inferno? A novela acaba de receber uma chamada de Alberto Belder, que me proíbe, de certo modo, de ter esta participação no vosso programa. E eu tenho o maior respeito de Alberto Belder, pois iria ser precisas dele. E entendo que, de facto, se ele não quer, eu não faço. E lamento-me muito, tenho imensa pena, porque eu acho que a obra dele devia ser mais divulgada. E tenho imensa pena que ele não aceite, mas tenho que respeitar a posição dele. Tchau. Obrigado. Obrigado. Aí tenho de parafrasear o meu mestre Almada, quando um dia me disse sobre as entrevistas, e eu me disse, bom, eu às entrevistas não as peço nem as agradeço, mas dou-as, é serviço. E estou a dar este depoimento, esta conversa sobre o Alberto, porque entendo que é serviço. Eu tenho alguma dificuldade nas leituras temáticas. A sensação que dá é que, perante a dimensão e a imensidão da poesia do Alberto, nós tendemos a organizar, por palavras fortes, aquilo que não compreendemos. E aparecem, de facto, algumas palavras que são muito fortes. Mãe, casa, infância, água. Obsessivamente na obra, o elemento familiar dele, que é um elemento mítico, é o da mãe. Então, podíamos mesmo encarar toda a obra do Alberto Helder como a caça à mãe. Ela é o filho mais novo, tem duas irmãs mais velhas, e, ao que parece, sabe-se pouco, não é? Ela terá ficado doente, inválida, depois do nascimento dele, não sei bem porquê, e morreu quando ele tinha sete anos. E nas primeiras obras nota-se muito essa ligação à mãe, à morte da mãe. Tenho oito anos, uma primeira glória violenta, a primeira morte, e um modo novo de avaliar-me. Brutalmente aparece a grande certeza de que estou vivo. Suponho que as crianças possam ser suficientemente frágeis para reagirem mal quando sabem que foram a causa, ou quando se lhes inculca a ideia de que possam ter sido a causa da morte da mãe. Tem, aliás, poemas muito bonitos. Da Colher na Boca, um conjunto de poemas que se chama Fonte, que alude à mãe de uma forma magistral. Houve um disco específico que se chamou Os Poetas, que foi feito em 96, 97, em que nós fomos utilizar gravações de poemas ditos pelo próprio Herberto Helder. Gravações muito antigas, neste momento, devem ter mais de 30 anos, se calhar. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas caras loucas batem e batem os dedos amarelos das candeias. Quando ele fala, por exemplo, nas primas, nas mães, nas avós, ele fala no plural, dá a impressão que ele era rodeado por mulheres. E depois há o pai, que está um pouco aliado do universo em que ele se move. Há alguns a referência ao facto de que, em certa altura, o Herberto queria ir para o Brasil e o pai não lhe deu dinheiro para ir. Com o pai, penso que depois dessa recusa do dinheiro para o Brasil, que terá havido um corte. Digo que no final dos passos em volta há um texto que remete para o tema do regresso do filho pródigo e parece que o filho não foi recebido tão bem como o filho pródigo da Bíblia. Mas nada. A relação com o pai, não sei se era conflituosa, não tenho dados para isso. Parece-me poder dizer com mais segurança que era distante. Beber contra os livros, incendiar bibliotecas, palavras, fogo, destruição. Cada qual deveria exercer a jubilação de assassinar pai e mãe. Entrar triunfalmente na orfandade que lhe pertence e o espera ao fundo do tempo. Na interioridade. Na originalidade. Mas essa mãe que aparece na poesia não é simplesmente a mãe. Não é? É o feminino, não é? É o feminino, é a mulher. O Herbert Alder não é um poeta erótico no sentido em que a Ana Atreli fará a poesia erótica ou outros poetas, como por exemplo o David Lourão Ferreira, terão feito poesia erótica. Não nesse sentido. Mas a feminilidade, um certo erotismo também estão muito presentes na poesia do Herbert. Essa dimensão erótica da poesia do Herbert aparece disseminada, aparece muito disseminada. Aparece mais nos contos. Ele não é um escritor confissional como um Henry Miller ou um Pacheco ou coisa assim. Dormes na minha insónia como o aroma entre os tendões da madeira fria. És uma faca cravada na minha vida secreta. E como estrelas duplas, consanguíneas, lusimos de um para o outro, nas trevas. Ele era muito consciente, muito vulcita, mas também deixava-se completamente... Entregava-se completamente a uma paixão. Completamente. A Michelle Aguedes teve uma... Um begane por ela. Ou será o que fosse. Fez um livro sobre ela. Herbert Welder, Poeta Obscuro. Pois, a respeito das minhas relações com o Herbert Welder, correm muitas notícias, inclusive, é de que eu fui casada com ele. Não, não fui. Eu não posso ter sido casada com uma pessoa que não conheço, que é o Luís Bernartes de Oliveira. Só com ele é que eu poderia ter sido casada, certo? Mas eu nem nunca vi o cartão de identidade. Ele foi tendo várias mulheres, vários casos, até duas mulheres de quem teve filhos, mas com quem nunca teve relações muito estáveis. A relação mais estável é com a mulher que atualmente vive com ele, que é angolana. Hoje, nada sei de quem me amou ou ama. Nada me reparte no tempo. Abro-me à unidade da vida e amo o passado e o futuro com um só fervor, completo. Esses sentimentos pouco valem de amor e ódio. Vale quem sou. Ele não fala e as pessoas mais próximas não falam. As pessoas que estão mais próximas não são as melhores para falar. É muito mais difícil. Ao falar, estaria a magual. E eu nunca era magual. O Herberto pediu-me para não dar esta entrevista. Publicou um livro de contos em 1963, Os Passos em Volta, que ainda hoje é um livro realmente de culto. É um livro que continua a reeditar-se. E, além disso, há uns textos em prosa do Photomatum e Vox. No fim dos anos 60, porque a descoberta dos Passos em Volta foi uma revelação pela linguagem, poderia chamar de desenvolta, que o livro tem. E uma linguagem que era, para a época, completamente inovadora. O Photomatum e Vox é assim uma espécie de gaveta mágica, que tomara todos nós ter lá em casa. São os textos que mais ajudam a perceber uma dimensão autobiográfica do Herberto. Um nível alegórico, simbólico, naturalmente. Mas, ao último, é mesmo que terá indicações concretas de vivências que ele teve. Em que ele tem passagens que nós poderemos chamar de, mais ou menos, autobiográficas. Mas, com a cautela que nós hoje, nos estudos literários, pomos quando falámos de alguma obra que é autobiográfica. Não a querendo um espelho do que realmente foi a vida. Aliás, o livro que o Herberto Helder recusa, mas que nós, leitores, podemos ler, a apresentação do rosto, começa justamente com a questão do autor e com uma muito peculiar noção de autobiografia. A obra, a apresentação do rosto, é apresentada editorialmente, nós não sabemos se pelo próprio, como uma autobiografia romanceada. Muita gente diz, bom, aqui está o livro, porventura, mais biográfico do Herberto, a apresentação do rosto. O poeta vai apresentar o seu rosto. E, de facto, formalmente até aparece, porque aparece a fotografia do autor enquanto jovem, por volta dos seus 30 anos, mas, depois de lidas as primeiras páginas, percebemos que aquilo que se fala aqui é sobretudo escrita. Ora bem, acontece que esse rosto foi, posteriormente, disseminado, evaporado, dissolvido, fragmentado. O Herberto Helder, ele próprio, retirou esta obra do conjunto da sua obra editada. Já sabendo aí que era isso, depende-se, 30 contos, 50 contos, um exemplar no Alfaradista. Recentemente, há pouco tempo, um pequeno ensaio do poeta Manuel de Freitas, que eu acho curioso, é pelo seguinte, o ensaísta vai, é como se fosse uma espécie de Hercule Poirot, que vai seguir o rastro deste mistério, porque é que o livro, a apresentação do rosto, desapareceu da biobibliografia do Herberto Helder. O Manuel de Freitas dizia, bom, isto é uma espécie de crime. O Herberto Helder assassinou, fez desaparecer o corpo do delito. Vamos lá seguir os rastros. Pegou em partes, em bocadinhos deste livro, e foi diluindo esses bocadinhos por alguns livros. Pedacinhos foram parar, livros como Os Passos em Volta, e foram parar, sobretudo, ao Fotomatom e Vox. Repare, Fotomatom são aquelas fotografias instantâneas, que antigamente se chamava Fotomatom e Vox. A ideia é que é um autorretrato e a voz sobre esse autorretrato. As situações e personagens desse livro são inventadas ou correspondem a algo vivido? Há dois níveis a considerar, o da vida e o da criação. O princípio da verdade é diferente em cada um deles, mas acho também que não se pode escrever verdadeiramente acerca da fome sem tê-la experimentado. O meu livro refere-se a coisas que me aconteceram, de modo algum, ou se calhar aconteceram inteiramente, e tal e qual. Coisas esquisitas. Ele estudou no Colégio Funchalense até aos 17 anos e depois veio estudar para Coimbra. Só que não acabou o curso. Ele andou em Direito, andou em Filologia Românica e depois foi um pouco à aventura, não é? O seu abandono da universidade pode significar a condenação do ensino universitário tal como existe entre nós? É curioso que eu próprio tenha já esquecido a minha passagem pela universidade. A sua pergunta veio recordar-me, mas experimento a sensação de estar a lembrar o facto como a memória passa a expressão exterior a mim mesmo, como uma memória que parece nada ter a ver comigo. Realmente não participei da vida universitária. Ela não contribuiu minimamente que fosse na formação do meu espírito. Julgo que isto constituiu uma grande vantagem para mim. A universidade fará burocratas. E o burocrata é por excelência o indivíduo em quem matar um impulso e o gosto da originalidade. Cresceu à Madeira nos anos 50 e tal, fim dos anos 50. E ter-se-á vindo embora para iniciar as suas viagens pela Europa por volta dos anos 60. A ilha, sim, essa era uma fábula cuja moralidade ignoro. Só havia água à volta, mais nada. Relativamente ao último voo que o Herberto Alder fez à ilha, o que se conta localmente é que não correu nada bem. A história que se conta é que ele terá marcado uma excursão de oito dias e que terá passeado por ali dois ou três minutos e que se terá sentado com amigos da sua altura de juventude no Funchal e que não se terá sentido bem junto daqueles seus antigos amigos e que terá antecipado a viagem, fechando-se no hotel até à hora do voo e não querendo mais voltar. Sabe que o Herberto odeia flores naturais. Não se pode. Aí eu admito que ele tivesse chegado à ilha da Madeira e tivesse saído muito rapidamente a caminho da galega que até lá podia ter uma gerrinha com umas tão simpáticas flores de plástico. No caso dos contos dos passos em volta, por exemplo, alguns contos são passados em cenário da Bélgica. da Flander, da Antuérpia, enfim, dos países baixos em geral, Bélgica, Holanda. Ora, nós sabemos que o Herberto viveu nesses países. Passou mais bocados como qualquer jovem que vai sem dinheiro para a Europa, portanto passou fome, teve que recorrer a profissões variadíssimas como descascar batatas em restaurantes, etc, etc. Desde uma que é inacreditável como sendo guia de marinheiros em bairros de prostitutas, que é realmente uma profissão, não é? O pacotador de legumes foi empacotador da paras de papel e foi sobrevivendo destes expedientes para poder ir viajando também. Anne-Marie sentou-se à minha mesa, viu logo o tamanho da sua solidão no tamanho do mundo. Ela era a criatura mais sóbria no mundo. E a sua história apareceu, simples, tenebrosa, entre as nossas duas cerveiras. Todas as histórias pessoais são simples e tenebrosas. Não me comovi, comovido já eu estava, com as coisas, comigo, com a chuva sobre a cidade. Os chuis farejavam à volta da garra do nó. Farejavam-nos a todos, putas, chuvas, vadios, indocumentados, ilegais. Sabiam que ela voltara. Seria presa? Eu também seria preso, repatriado. Andaria depois por Lisboa a dormir em quartos de amigos, em camaradas públicas, à caça de um almoço, uma sopa, um copo de leite. Era preciso enganar a polícia, arrebentar de fome, sim, estrangeiramente, mas não perder nunca a liberdade. A questão da perseguição, não é? Não era aberto, ao mesmo tempo, há um gosto por uma cultura underground, marginal. Certas noites dava uma volta por Pigal, estudava miudamente os cartazes nas casas de striptease. Absorvia a nudez retratada das atrizes como se absorve um plasma forte. Elas eram intérpretes de Deus. O mais próximo daquilo que depois veio a fazer foi ter sido responsável pelas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. E ela, a partir de um determinado momento, passou a viver da própria escrita. Eu confessei que a minha juventude foi uma viagem violenta e fulminante através de medos e alegrias brutais. Bom, o Herberto Helder fez opções na vida, opções que implicaram muita coragem. Mas essa opção de vida começa logo muito cedo, começa cerca dos 20 anos dele. Penso que vocês foram a Coimbra, à República Real Palácio da Loucura, onde ele viveu quando era estudante. E na parede está um poema chamado História. O poema põe em cena uma opção, que é entre o cavalheiro bem posto, com uma rosa deslinhosa posta na botoeira, e a vida de mendigo, se for preciso, de um poeta. Louca, por ser poeta, mesmo sabendo que isso pode implicar o risco de cair nesses submundos da mendicidade, do populismo ou da droga. Comecei a escrever com determinação aos 30 anos, quando corri ao bairro de Isabelle, em Paris, para meter-me numa casa que tivesse a porta aberta e ir dormir na retrete. Eu precisava de solidão e conforto. Era a obra que secretamente se desenvolvia em mim. E tomei como mim uma ideia que circulava pela cidade. Era possível dormir nas retretes. Nas retretes privadas. Nas retretes nas casas das outras pessoas. Chegava a hora do sono alheio. Cada um subia até à sua retrete. Uma ascensão. Talvez Deus estivesse lá em cima à nossa espera. Levava tudo para a retrete. O amor. O terror. A grande cidade. O anjo da guarda, com que atravessara o bairro acolhado de putas. A minha obra nascia. Devo muito a essa retrete. Não sei se é real. É capaz de ser mais ou menos real e mais ou menos fictício, não é? Eu acho que isso é fiável. Embora eu pense que é mais interessante a biografia mítica do que propriamente a biografia da pessoa que nós não sabemos quem é. E ela acabou por ser repatriada, exatamente porque não tinha emprego, porque vivia em penúria. Já no fim dos anos 60, esteve em Luanda, onde teve um acidente muito grande, mas era jornalista, fazia reportagens para uma revista chamada Notícia. O facto de ele ter tido um acidente em Angola, de automóvel, e ter estado no hospital três meses, e ter estado à beira da morte, isso é facto de biografia. Está a publicar. Quando voltei a Lisboa, já não quis ir para a pensão. Estava farto de empregados do comércio e funcionários públicos. Apeci-me ficar só. Não sentir ninguém, nem falar, nem me ver obrigado à condescendência ou à fraternidade. Sou um neurótipo, disse logo, um egoísta. Deixem-me. Não vou amar o mundo. Estou-me nas tintas. Há quem lhe chame Buda, não há o que é. Exatamente. Pela postura, é claro, o Buda não tinha barba, o Herberto tem barba. Fisicamente era perfeito. Com aquela barba, nada. Uma certa majestade tranquila. E quando se remete ao silêncio, pode, sim senhora, sugerir-se uma quase postura búdica no Herberto. O Herberto do Helder tem uma imaginação turbulenta, turbulenta, fértil, ali atormentada. Ele é um homem atormentado. Basta ler os livros dele, mas também tem zonas de humor. É evidente que o Herberto tem um sentido de humor permanente. Não é nada uma pessoa macambusia. Se pedir para dar uma entrevista, ele é brutalmente antipático, mas não lhe é natural. O Herberto é um tipo muito determinado. Mas tem um bocado de pancada na boa. Se eu quisesse, enlouquecia. Sai uma quantidade de histórias terríveis. Vi muita coisa. Contaram-me casos extraordinários. Eu próprio, uma vez fui a um médico. Doutor, estou louco, disse. Devo estar louco. Tem loucos na família, perguntou ao médico. Alcoólicos, siflíticos. Sim, senhora. O pior. Loucos, alcoólicos, siflíticos, místicos, prostitutas, homossexuais. Estarei louco. O médico tinha sentido de humor e receitou-me barbitúricos. Não preciso de remédios, disse eu. Sei histórias tenebrosas acerca da vida. O Herberto era, não sei se ainda é, mas era cliente habitual de psiquiatras. Até deve ter tirado uma data deles ao Paulo de São João ou, quizá mesmo, para o Júlio de Matos. Não sei. Daquela cabeça há que esperar tudo, não é? Tentava-se com um psicanalista que, no final, ele foi trágico. Não, era uma maldade minha. Porque dizia, o Medina suicidou-se, estava forte de aturar o Herberto. Ora, o Herberto não era um caso assim tão perdido como isso. Aqui na Antexafarica, muitas vezes comparamos a cabeça do Herberto a um reator nuclear. Aqui ele emite radiações que até podem ser letais. Convém abordar à devida distância e com todas as cautelas. Encontrei-me ainda algumas vezes com o psicanalista. Eu saía do consultório fervendo de inspiração. O Herberto Helder tem medo da estrelidade. Tem medo de ficar muito tempo sem ser capaz de escrever. Ele tem períodos sem escrita e tem horror a isso, pavor disso. Ele é um tipo como poeta muito, muito exigente, muito trabalhadora e nada-se muito. Sim, ele corrige, até já depois de impresso, ele corrige. Eu tenho um livro dele, A Cobra, em que ele tem correções na própria edição impressa que eu tenho. Em conversas posteriores com a Luísa, disse, Ai, o meu também está. Ah, com outra pessoa, Ai, o meu também está, o meu também está. Bom, então vamos comparar. Trouxemos os livrinhos, vamos comparar. Ah, aqui na página tal, aquela amiga emendou assim, onde está não sei o quê, depois não sei o que mais e tal e tal. Sempre diferente. Para A, para B, para C, para D, as emendas não são as mesmas. Depois de ter publicado as várias edições da poesia toda, parece que o autor, olha para o conjunto da sua obra e diz, esta é toda a poesia. Depois disso, pega naquela que considera ser a sua melhor poesia e redula a um livro muito pequenino a que dá o nome de ou o poema contínuo, Sumula. De uma capacidade enorme de desbastar tudo aquilo que o próprio autor foi parecendo que não era essencial. Quando olho para esse livro, poesia toda, vejo que escrevi apenas um poema, um poema em poemas. Durante a vida inteira brandia em todas as direções o mesmo aparelho, a mesma arma furiosa. Fui um inocente, porque só se consegue isso com inocência. O objeto que eu agito mortiferamente é uma arma ambígua, como se eu estivesse metido numa espécie de guerra santa. A minha inocência é assassina. Se nós, leitores, conseguirmos perceber este movimento que é estar uma vida inteira a fazer poesia, chegar a um dado momento e chamar-lhe toda e depois despojar a obra de tudo aquilo que não permanece. A relação interna que se vai estabelecendo entre os diversos livros que podemos entender sempre, desde o começo como articulados entre si. O poema não termina, por isso é que é poema contínuo. O poema esteve doente já há uns anos que ele não publica nenhum livro. Alguém me disse que ele tinha perdido no comboio, não foi? Perdeu uma obra no comboio. Foi mais forte do que a doença dele. Isso é que o deitou realmente abaixo durante meio ano. Sem dúvida é um desastre. o poeta de ter perdido esse original. Mas tenho a certeza o poema esse não foi interrompido. Então foi uma pequena peça que se perdeu. Pronto, um parafuso. meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro. Meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro. Meu Deus. Não é um poeta com referências óbvias, portanto, não é fácil de entender. E nesse aspecto, sim, ele é um poeta obscuro. Pela obscuridade que ele quer para a sua vida, também é um poeta obscuro, porque ele não dá entrevistas, ele não vai querer participar neste documentário. Isso é sério e mistério até ao fim. Em princípio, em princípio, não. Em princípio, não. Mas nunca se sabe. 1968. O ano em que finalmente me prometi ao silêncio. 1968 foi a minha melhor descoberta e também um ano que me custou quase a respiração, pois parece ser necessário que falo. Há raríssimas entrevistas, mas é alguém que sempre se preservou muito e se afastou muito de dar outra imagem de si, que não fosse aquela que vem dos poemas. O Herberto fez uma coisa que está que para mim é das coisas mais extraordinárias foi criar tanto quanto possível uma solidão à sua volta, não é? Pode ser uma imagem. Pode ser uma imagem a que a pessoa cria a sua própria máscara, não é? E pode ser uma máscara, mas a verdade é que isso aconteceu sempre. É um truque. É um truque de glória. É a fazer-se rogado. É a fazer-se rogado. Porque ele tinha a mania que não dava entrevistas, não dava fotografias para serem publicadas. São truques de publicidade. Há negativa. Joga na negativa. Há os gajos que querem aparecer em tudo, não é? Há os gajos que fazem a parte a parte. De não querem aparecer. Ele tem uma integridade à prova de bala. Olha, pode ser mal compreendido, mas ele não quer saber. Não fica nada preocupado com isso. O Herbert Weller não é uma personagem. Ele se dá-se nas tintas para isso. Porquê que ele se esconde como pessoa? Eu penso que os leitores não têm nada com isso. No limite, os leitores não têm absolutamente nada com isso. Eu, pessoalmente, acho até muito mais interessante num autor que não quer aparecer a não ser como a sua obra. O seu retrato é a sua obra. Considere-se muito mais interessante do que o percurso de outros autores, certamente respeitável, mas que estão sempre ansiosos por estar nas luzes da ribalta. No caso do Herberto é perfeitamente genuíno, ou seja, é um desejo que ele tem de, de facto, separar as coisas. Nunca vê o Herberto Helder a aparecer em reuniões sociais, a aparecer a conversar, por exemplo, com alunos, em sessões. Nunca ele aparece. Não é nenhum tipo, parece-me a mim, de desprezo face aos leitores ou face ao público ou face aos críticos. Parece-me que essa é mais uma tentativa de se preservar enquanto poeta e homem normal. O facto de ele ter participado nessa curta-metragem de facto tem a ver com o desejo que naquele momento ele teve, mas não significa uma atitude que se tenha mantido ao longo do tempo. Essa solidão que o Herberto tem construído com muito esforço, não é? É realmente uma coisa em que eu estou, me sinto comovido só de pensar nisso porque eu sei perfeitamente a soma de coragem que é preciso ter para fazer isso num meio de tantas e tão terríveis solicitações. Só para vocês verem com quem estamos a lidar, o homem é mesmo genuíno. Ele vive com 600 e tal euros por mês recusou o prémio Pessoa que na altura eram à volta de 35 mil euros 7 mil cômodos. A Gulbenkian quer lhe dar uma bolsa e ele também disse que não. Portanto, ele é mesmo a sério. Conclusão, a minha sugestão é não vamos chatear a casa dele, vamos tentar conversar com ele num café da baixa onde ele costuma parar. É uma boa ideia em sempre meia hipótese, não é? Pode dizer que sem câmaras eu falo connosco. Tá? Não é fama, é que ele recusa, não é bem? Isso aí não é fama, isso aí é uma realidade. Ele recusou o prémio Pessoa, que enfim, é um prémio que em princípio não se recusa, não é? Há-nos a ver que o conheces por causa disso. Porque não era vulgar. Eu era presidente do Santo Português da Associação dos Criticos Literários na altura e o júri atribuiu o prémio da crítica que é um prémio de consagração no fim dos anos 80, quando criei a última ciência, não é? E eu disse logo aos membros, bom, o júri é soberano e aí não há nada a fazer, fizeram muito bem, não é assim? Mas estou convencido que ele não vai aceitar. E efetivamente, eu procurei-o depois, procurei-o no Café Expresso, não é? E pronto, a nossa conversa a esse respeito foi muito breve, porque eu percebi imediatamente que não valia a pena, que seria esta lotícia da minha parte estar a insistir, não é? Querer que ele mudasse os seus hábitos em relação a isso. O prémio é o reconhecimento dado pelo poder. Eu acho que isso o Herberto Alder nunca quis, porque ele esteve sempre à margem. Ah, meu Deus, o Herberto, ao recusar o prémio pessoa, recusou um baluradão de massa e não é folclore, não foi por folclore, não senhora. Pronto, isso, há lá coisa mais eloquente. É preciso muita coragem para uma pessoa recusar, não é? Porque isso resolveria muitos problemas da vida dele, com certeza, não é? o Herberto será tudo, 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 menos um mercenário por dinheiro. Não, não, não. O que eu considero, aliás, de uma grande dignidade pessoal, considero-o absolutamente excepcional, tanto mais que no nosso tempo praticamente ninguém faz isso. É um exemplo que não deixa de nos inspirar muito de respeito. No que diz respeito à vontade das instituições de o reconhecer, nomeadamente a proposta do Peno Clube em relação a uma candidatura ao Prémio Nobel, as instituições estão no seu direito de o fazer, se assim o entendem. Julgo que seria interessante que o Nobel lhe fosse atribuído porque teríamos mais um caso a seguir ao Sartre de um autor que talvez recusasse o Nobel. Julgo que o Herberto sabe separar as coisas e que gostará até que faça um documentário sobre a obra dele, sobre a vida dele, não sei. você apareça, não telefone, vá lá, vá lá, vá lá, o Cascais, porque ele não pode estar armado em homem invisível. O que nós temos que perceber é o que é que se faz agora. bom, falei com ele, com o próprio, ao telefone, e ele diz para não andar a incomodar os amigos e que não quer falar e que eu não sou bem-vindo em casa dele. O que é que fazemos? Acabou. Ninguém acrescentará ou diminuirá a minha força ou a minha fraqueza. Um autor está entregue a si mesmo, corre os seus e apenas os seus riscos. O fim da aventura criadora é sempre a derrota irrefogável, secreta, mas é forçoso criar. Para morrer nisso e disso, os outros podem acompanhar com atenção a nossa morte. Obrigado por acompanharem a minha morte. Nada há mais apaziguador que ter falhado em todos os lados da biografia. Ele não gosta dessas coisas, mas também não tem o direito de impedir que se façam coisas sobre ele. Acho que ele não deveria opor-se, nem pode opor-se verdadeiramente. Ele não tem o direito de impedir que essas coisas se façam. Acho ótimo o que vão fazer, é muito justo. Há uma coisa que eu tenho mesmo pena, é que não fique um registro dele, porque ele é muito mais do que está na sua literatura. Ele nasceu em 1930, daqui a uns tempos morre, morre uma emoção importante, e não há documentos de outro tipo sobre ele, sobretudo audiovisuais. Isto é grave para a cultura portuguesa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti